Sérgio Jesus, nesta nova temporada de 2020-2021 da Liga Revelação, um campeonato diferente em relação, por exemplo, à época de estreia 18-19 e também à última temporada, que ficou a meio, recordo, campeonato que terminou também devido à Covid-19 em Março. São agora 14 equipas divididas. Tiago Ferreira, entrada de reis para o meio-campo. Bola batida por a guerra. Corta desde logo pelo Sporting. Sporting, dizia, com uma equipa extremamente jovem. Também isso foi sublinhado pelo técnico Filipe Pedro e recordo que há aqui um conhecimento profundo também deste oficial. Entrou já na parte, na reta final da preparação para esta partida. De resto, não vinha sequer na ficha de jogo o Rui Reis, um jogador que na última temporada, ou há duas temporadas, esteve no alveque emprestado exatamente pelo Sporting. Everton, esta temporada saiu para a Bolianense e que fez cerca de 13 golos. Já em 2018-19 tinha feito 10. Gilson, recupera bem ali na cabeça de área João Daniel. Ainda Daniel, encosta para Tiago. Mete a velocidade, escorrega, perde a tração, recupera Ruben. Pode marcar e o que acaba de perder. Atenção, Ruben Pina, perante guarda-redes de Almeida. Outra grande oportunidade para o Estoril. E para não variar, não querendo repetir, sempre aqui do lado esquerdo. Recebe agora Agostinho. Tenta rodar, até aqui disponível para receber Everton. Tenta passar Tiago. Passa bem num primeiro momento, passa também num segundo. do Pura Guerra, joga no corredor central. Possibilidade do Sporting atacar com o Reis. Recupera, foi Tiago Manso. Aurelio. Mete o pé, Vega. Agora Afonso Lente. Cadê que entretanto o Valívio falte? Dulas, na bandeira de Tiago Manso. Depois o corte de Batista. Dulas, na bandeira de Tiago Manso. Depois o corte de Batista. Lá vem João Danilo. Sporting a tentar meter na velocidade para Tiago Santos. O corte feito por Nuno Macedo. Sobretudo muito bem a leitura do guarda-redes do Estoril. Fora da grande de Filipe Pedro, técnico do Sporting. Recordo a equipa que perdeu na jornada de abertura. 2-1 no terreno do Cova da Piedade. Agostinho aguenta bem a carga. Lá vem o Sporting. Lucas Dias, zero na frente para Reis. Recolhe novamente Nuno Macedo. Depois o Benfica 35-33 para Sporting e também Estoril. 32 o Aves e o Braga. Era 6-30. A parção de Lucas Dias sobre Valente. Para lá ficar disponível pelo meio. Lá vem para o ataque Klinsmann. Rodrigo Rego. Agostinho. Tem sentido muita dificuldade. A ponta de lança do Sporting agora sem tentar ali passar pelo meio era Lucas Dias. E há falta e atenção que é um pontapé livre perigoso para a equipa do Sporting. Falta sobre Lucas Dias. 17 anos de idade. Ouvimos Vasco Costa, técnico do Estoril. Não abre a barreira. Pontapé livre batido. Bola desvia e vai ao posto. Atenção. Grande oportunidade ainda. Tentativa de remato. E para já passou em princípio perigo para a balança do guarda-redes. Nuno Macedo. Evita a saída de bola. Rego. Este é Teago Manso. Brasileiro Volnei. Guerra. Processão imediata de Paulo Agostinho. Pedro Empes. Klinsmann. Outra vez Pedro Empes. Aperta claramente a malha nesta fase do Sporting. Volnei. Bem trabalhado. Este é Rui Reis. Devolve para Rego. Batista. Bola a circular com João Daniel. Sempre a baixar o camisola 60 do Sporting. Lucas Dias. Ainda Dias. Procura espaço. Procura sobretudo que o Sporting ali combinar com o Reis. Ainda Dias não passa. E depois a cometer a falta. Bem além da relação sub-23. Daniel. Lucas Dias. Ainda Dias. Outra vez para João Daniel. Procura ali uma primeira referência. Chamada ao jogo para Rodrigo Rego. Gilberto Batista. A primeira jornada em relação ao Rio Ave. Uma derrota na primeira jornada neste Grupo A. Derrota com o Famalicão Pronuncer. Rui Reis. Atenção. Lucas. Ponta. Pega a garra aqui bem. Nuno Macedo. Confirma-se Vasco Costa. Técnico do Estoril. A baixada ali pelo meio. Renato Veiga. Bola exatamente a entrar na zona de Renato. Não larga Gilson de Tavares. E o Almeida. Batista. Baixa bem pelo meio. Lucas Dias. Tentava combinar mais a frente. Corta. Tento e sobretudo inteligente de Tiago Manso. Aqui a imagem de Reis. Agostinho. Agora Renato Veiga. Ainda Veiga. Mete rasteiro. Está a ser agarrado. Afonso Valente ali a cair na zona de Lucas Dias. Liberta para Everton Santos. 2-1. O jogador que nem era para ser titular na ficha de jogo inicial era Tiago Ferreira. Que era para... Ou quem vinha para a titularidade no 11 do Sporting. à entrada praticamente em cima do pito inicial. Houve aqui uma alteração com a saída do... Lançamento para Tiago. Afonso Valente. Bola para o Sporting. Para Reis. Lucas Dias. Lá vem Tiago. Falta ali apoio sobre a direita. Ainda Tiago pode ir até ao fim. Vai na simulação. Apoio dado por Everton Santos. O correio. E agora fica desequilibrado. É a zona recuada do Sporting. com o Gilson Tavares. Tenta passar por Gilberto. Ainda Tavares. Agora Gilberto foi inteligente ali a fechar a porta ou ponta de lança do Estoril. Daniel. Tenta estabilizar novamente o Sporting. Rego. Atraso para Diogo Almeida. Vamos ver a reação. Atraso para o Sporting. Tem aqui meia hora para evitar a segunda derrota da temporada. Lucas Dias. Caminha ali tapado por Lucho. Gabriel Batista. Ainda Lucas Dias. Repara da dificuldade. Perder para Afonso. Aqui meia hora para evitar a segunda derrota da temporada. Lucas Dias. Caminha ali tapado por Lucho. Gabriel Batista. Ainda Lucas Dias. Repara da dificuldade. Perder para Afonso. Aurelio. Ainda Afonso. Joga atrás João Guerra. Este é João Dias. Continua sem mexer. Até agora nenhuma alteração feita pelo técnico Filipe Pedro. O técnico do Sporting. Everton Santos. Ainda Everton. Joga mais pelo meio. Lucas Dias. Obrigado a tocar curto com João Daniel. Vou lá jogar para Rego. Olhou para a grande área. Novamente João Daniel. Rego. Cobertura feita por... Bola levantada. Segundo poste. Tira bem guarda-redes Nuno Macedo. Ainda recupera Lucas Dias. Outra vez pelo ar. E atenção ali a saída. Foi a dois tempos a resolver bem Nuno Macedo. E creio que o outro que sai é Tiago Santos. Em princípio o menino ali pelo lado direito. Do ataque do Sporting. Para já aqui falta. Falta de Lucas Dias. Mas muito perigo de facto. É uma equipa muito decidida na forma como tenta libertar na velocidade de Gilson Tavares. A antecipação agora. Vou lá ficar resgatada pelo Sporting. Lucas Dias. Atenção. Miguel Menino pode ganhar e ganha. Dá-me ideia que ali corte sem falta. Corte e meia exibição do Lucho. Everton. Daniel. Agora Rego. Estica aqui na linha para Lucas. Passa bem por Castro. Ainda Lucas Dias. Chamado ao jogo para Nicolás Coglonde. Cobertura feita por João Dias. Rodar com Renato Vega. Procura variar sobretudo aqui o centro do jogo. O Sporting da direita à esquerda. Na linha Rego. Novamente Lucas Dias. Passa mais pelo meio. Daniel tenta ali passar. É desarmado por Cleans. A zona poidado também na luta por Jete. E há falta. A falta. Este é o Lucas Dias. Foi atropelado e fica a reclamar. Cartão amarelo. É a ponta pela livre para o Sporting. Este é o Batista. Ainda Rego. Sporting tem aqui Nazinho. Também preparado para entrar. Tenta passar Lucas Dias. Há ali falta de João Castro. Ana Santos. Joga mais pelo meio. Pega no jogo Lucas Dias. Mete velocidade. Com ele na cobertura vem Afonso Valente. Nazinho. Caminho tapado. Ainda Dias. Atenção a tentar ali combinar. Ainda Nazinho. Saída também do guarda-redes. Fica fora do lance. Agora sim pode marcar o Sporting. Não marca. A oportunidade esta sim. Ainda Dias. Atenção a tentar ali combinar. Ainda Nazinho. Saída também do guarda-redes. Fica fora do lance. Agora sim pode marcar o Sporting. Não marca. A oportunidade esta sim de ouro. Para reduzir para 3-2. Entretanto ali falta. Falta cometida por Lucas Dias. Falta sobre Afonso Valente. extremamente legítimo. Muitas alterações também no Estoril. Belo trabalho de Nazinho. Castro. Igor Golorte. Ainda Castro. Ser muito pressionado a tentar ali roubar a bola a Lucas Dias. Um para um. Não arrisca. Afonso. Atrás para João Castro. Novamente Afonso Valente. Ainda Castro. inteligente a tentar a gerir sobretudo nesta altura a posse de bola. A formação de Fasco Costa. Atrás de João Guerra. Tem que bater ali apertado o guarda-redes do Macedo. E depois não consegue resgatar a posse de bola. Nicolás Coglund. Miguel. Peito agora de Renato Veiga. Joga pelo meio. Atenção. Bola levantada. Qualidade de Renato. Repera ainda o make-up do Sporting. Agora mais uma vez. Cruzamento. Fecha na zona interior. Castro limpa. Depois João Guerra. Agora mais uma vez. Cruzamento. Fecha na zona interior. Castro limpa. Depois João Guerra. Repera Rigo. Pressão final do Sporting. A tentar ainda reentrar no jogo. Lucas Dias a tentar serpentear na grande área. Perde. E depois ali corta. Medida de emergência de João Guerra. Falta Guerra. Agora Rafael. Chamado ao jogo de Everton Santos. Ainda Everton. Bola bombeada. Grande área. É fonte. Rafael Fernandes. Chamado ao jogo pelo meio. Renato Veiga. Está a pedir Lucas Dias. Ainda Lucas. Na frente da cobertura da Fonse Valente. Joga mais pelo meio. E bola em dificuldade para Nicolás Coglund. Sobra sem dificuldade para Nuno Cedo. Os pés. Nuno. Falavas de Ronaldo Camará. É estranho esta época. Será a figura do Benfica na teoria para este jogo? Sim. Vamos ver. Apesar de ter apenas 17 anos. Já é um nome bem conhecido dos escalões de formação do Benfica. Já há dois jogos este ano pela equipa B. Já há dois golos também. E está afensivo. E depois pela esquerda estará Diogo Brás. Estará este em princípio o desenho ofensivo da equipa comandada por Filipe Pedro. Sobe novamente Everton pelo lado direito. Coloca em Lloyd Augusto. Cruzamento atrasado. O remate. Que oportunidade para Lucas Dias a falhar na bola. Ou melhor, acerta nas orelhas da bola este camisola 89. E é um... Lloyd Augusto a aparecer ali na zona de finalização. Não conseguir acertar. Mas muito bem a ganhar o espaço. Faltou acompanhamento por parte do médio defensivo do Benfica para esta entrada de Lucas Dias. que em posse ofensiva do Sporting funciona praticamente como um segundo avançado. Atenção agora à pressão de Henrique Araújo. Está na cara do golo. Vai entrar na área. O outro tinha sido bola parada, como disse o Nuno. Mas muito atento Henrique Araújo a pressionar o central Rodrigo Rego. Internacional jovem por Portugal também. Rodrigo Rego. Comete um erro. O Benfica aproveita e está na frente. E está o jogo aberto. Uma oportunidade para cada lado. Um golo para o Benfica. E ficar-se encarnado a fazer diferença no Benfica. Pelos corredores. Joga como o homem mais adiantado da equipa de Filipe Pedro. Novamente a bola nos pés do camisola 4 do Benfica. Tomás Araújo. Para Miguel Nóbrega. Um jogador experientíssimo nesta Liga Revelação. Este é o terceiro ano da prova. Miguel Nóbrega foi sendo titular neste Benfica Sul. Tem estado melhor do que no outro flanco. Gonçalo Costa e Diogo Brás não têm praticamente incomodado Filipe Cruz. E pelo contrário, tem sido pelo lado direito que o Benfica tem desenvolvido a maior parte dos CESAT. A iniciativa agora de Nóbrega foi muito lento. Recuperação do Sporting. Pode sair a bola em Edson. Tentou ali um moreto. Conseguiu. Bom trabalho de Edson. A dar agora para Martineto. Benfica vai circulando do lado esquerdo. O Sérgio de Andrade. Martim apoia o camisola 8. Dá para Jocu. Recipitou-se o método defensivo. Surge o corto do Sporting. Pode sair. Há espaço agora para Lucas decidir bem. Tem à direita completamente sozinho o Edson. Prefere à esquerda Diogo Brás. Vai puxar para dentro. O esquerdino. Cruza mesmo. Era para fora, mas a bola foi ter com Bruno Tavares. E tenta sair do Sporting. Bem a triangulação com Edson. Everton. Recuperação do Benfica. Decido bem a Araújo. Mal domínio de Martineto. O Sporting tem espaço à esquerda. Esperemos se consegue variar o jogo. Varia agora por Renato Veiga. Para Rodrigo Rego. E o mau passo de Rodrigo Rego. Com a responsabilidade de assumir o jogo para si. As duas equipas naturalmente vão voltar à estratégia inicial. O Benfica vai deixar de estar em contenção agora. E o Sporting talvez com confiança. Vai voltar um pouco àquela dinâmica do início do jogo. Em que apareceu mais instalado. A questão é que o Benfica tem jogadores muito bons na riba. Bola do lado esquerdo do ataque do Sporting novamente. Bola nos pés de Diogo Brás. Dá para Gonçalo Costa. Igual jogou a Lucas Dias. É defensivo. Tabela com Bruno Tavares. Bem agora ao Sporting. Leide Augusto. Olhou para a baliza. O remate. Defende. Léo Cocubo. Insiste o Sporting. Bruno Tavares. Mas há. Depender. Manoel Camarote. Teve alguns apontamentos interessantes. Deu alguma dinâmica à equipa. Aproveitando ali aquele espaço do duplo pivô do Sporting. Renato Veiga e Edson Silva. Mas possivelmente já também sentir algum desgaste na etapa final da primeira parte. E com a entrada de Tomás Azevedo. Diz que antes a tentar dar. Curiosamente havia espaço nos dois corredores. Porque a recuperação defensiva do Sporting foi toda feita em aproximação ao corredor central. Martineto tinha Samuel Pedro pela direita. Tinha a entrada também de Guilherme Montoya na esquerda. Foi essa a ideia do passe. Mas fez o passe numa zona muito povoada de pernas. Não tinha ângulo. Não tinha ângulo. Era praticamente impossível visar com um êxito a baliza. Percebe-se. Está ali a dois metros da linha de golo. Mas num ângulo praticamente impossível. Se conseguisse tocar atrás tinha Diogo Brás em zona de finalização. Mas destaque para Lóide Augusto. Correu quase meio campo depois daquela combinação com Everton. Tem sido, como tu disseste, o melhor em termos ofensivos. Bola a chegar até à esquerda. Ruben Ribeiro roda, olha para a frente. E coloca na profundidade em Edgar Pacheco. Tem a companhia de Rafael Fernandes. Cruzamento para a entrada da área. Fecha ali Lucas Dias. Rafael Tavares recomeça o processo. Com João Rodrigues. César Sousa. Empate com um golo de Tiago Ferreira. Golaço. De pé esquerdo, fora da área. Remate fortíssimo. Lucas Dias a recuperar ali a bola no meio campo do Sporting. A jogar para o capitão Everton. Em contra projetado Bruno Tavares. Vai tentar desenvanecer o par. Remate de Gonçalo Agrelos. Sem criar perigo. Saída curta do Sporting. Com o Rodrigo Rego. A deixar em Lucas Dias que encosta à esquerda para Gonçalo Costa. Tentava ligar com Paulo Agostinho. Recupera a bola abeçada. Atenção. Dylan. E se coge o lundo. Jogo eu. Dylan. Corta a defensiva do Sporting. Lucas Dias. Veja em Bruno Tavares. João Daniel. Pensada à procura de Ricardo Cardoso. Para conseguir manter a posse de bola. Era bem jogado para César Sousa. Leve bem o lance. Central, Rafael Fernandes. O trabalho de Pés de Lucas Dias. Deixem Everton. Está recuperado Vasco Gaspar. Bate a bola para o meio-campo da Bençade. Recebe ali no peito o jogador de Leonino. Era Lucas Dias. Para a Bençade. Jorge Xavier a tentar-se. Passo longo à procura de Kennedy Santos. Tem a marcação de Rodrigo Rego. Vai conseguir rodar. Fica a queixar-se da cara. Rodrigo Rego. Passe de bola para o Sporting. Lucas Dias. Duarte Carvalho. Joga para trás. Acalma o jogo da equipa do Sporting. Mais à esquerda para Rodrigo Rego. Vira para o outro central. Deixa atrás no guarda-redes. Atenção a este alívio de Vasco Gaspar. Quase encontrava Tomás Castro. Anticipação da defesa da Bessade. Depois Gonçalo Costa. Remate de Renato Paiva ao lado da baliza da Bessade. O árbitro deu 5 minutos de compensação. Já esgotámos o primeiro. Está a mais um pontapé de canto para a equipa do Sporting. Passa também o Marítimo. Tem 11. Mas em 6 jogos ficará o Marítimo à condição. Atrás de Benfica e Sporting. Mas com a possibilidade de passar o Marítimo para a frente. Para segundo lugar. Se ganhar o jogo tem atrás o Marítimo nesta jornada a folgar. O próximo jogo do Marítimo é apenas a 21 de novembro. Na zona sul. Na zona norte comanda o Fomalicão com 15 pontos. Bola na zona central já para Lucas Dias. Abra à esquerda para Babacar Fatih. No atraso para Chico Lamba. Bola no meio para João Daniel. À direita para Everton. Daniel. À direita para Everton. O sol vai timidamente espreitando aqui em Alcochete. Na Academia Sporting. No estádio Aurelio Pereira. Academia do Sporting em Alcochete. Bola na zona central já para Lucas Dias. Este é Chico Lamba. Babacar Fatih. À esquerda já Babacar Fatih. Bola no meio para Lucas Dias. Aí vem o médio da equipa do Sporting. Lucas Dias à procura de Nicolai Skoglund. Recupera de novo a formação leonina. A ganhar por um zero. Bola para Diogo Almeida. Fez parte da equipa técnica dos Leões. Bola na zona central já para Lucas Dias. Bom passo longo da Lucas Dias à procura de Bruno Tavares. O autor do golo de grande penalidade. Calcanhar perfeito. Bola para Duarte Carvalho. Curzamento tirado. Bem chegado pelo Sporting. E o corte da equipa do Copa. Faz o passo para Duarte Carvalho. Linha final. Ainda Duarte Carvalho. Queda na área. O árbitro diz que não há nada. Manda seguir. Atenção ao remato. Pode surgir ali por Lucas Dias. Pé esquerdo. Não. Ainda direito. À procura de algo no jogo. A queda. Era muita gente à volta dele. Não soltou a bola à esquerda a Lucas Dias. E perdeu-se este lance da equipa dos Leões. Bola para o ataque. Novamente para Lucas Dias. A queda e falta favorável aos Leões. Vai para a área. E ao ponto de lança norueguês Nico Skoglund. Nicolai Skoglund. Mas a variar bem o jogo lá para a esquerda. À procura de Tiago Ferreira. Lá vem o filho de Mamed. Jogador do Vitória Futebol Clube. E da Regina de Itália. Tiago Ferreira. Bola na área. À procura de Babacar Fati. O corte da Cova da Piedade. Para a sessão do Sporting. Bruno Tavares. Belo jogo de Bruno. Trocar a bola. À esquerda Babacar Fati. Lá vem este escardino. Com Skoglund a não conseguir chegar à bola. Baixou muito mas está ali. Está agora mais atrasado relativamente a André Samuska. Pode revelar aqui algum cansaço também. Ou então tentar fugir à marcação dos centrais. Também é possível. Ataca a equipa do Sporting. Atenção Lucas Dias. Lucas Dias. O passo atrasado. E o corte da equipa do Cova da Piedade. Bola para fora. É lançamento para a equipa do Sporting. Goulos ao Canadien. Pode chegar à quarta vitória consecutiva. Atenção que confirmar será a quarta derrota consecutiva. Por inerência e na equipa do Cova da Piedade. Que é algo que a equipa do Cova não pretende. Obviamente. Falta sobre. É. Cartão amarelo para Vitor Wang. Bruno Tavares. Atenção a Bruno Tavares. Passa por dois. Passa por... Não passa por três. O corte é limpo. Não há falta. Preparados para entrar então. Mika, Dani Prince e Duarte Ferreira. Pensem ser os três. Atenção à equipa do Sporting. E a bola no ferro. O remato do Tiago Ferreira. O remato do Tiago Ferreira.